Música Eu falo aí galera, tô de volta aqui com mais um vídeo do Red King porra E hoje é pela primeira vez, vou gravar, vou gravar descaminhada meu irmão Não é por motivo de sedução, porque afinal se fosse por sedução Cê sabe que eu ganhava né, sabe por quê? Por causa dessa Ah, 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 isso, ah, isso é tão bom cara, que delícia porra Isso, ah, isso, ah, isso Então você viu que se fosse por isso né, eu já tava descamisado, mas não é por esse motivo não Vou parecer aquelas mulheres velho, que fazem aqueles pornô ao vivo, puta que pariu Então você percebeu que não é por sedução, porque se fosse por sedução cara Eu já tinha tirado minha camisa faz muito tempo, desde o comentário, mas não é por isso não É porque o calor tá do capeta, mano, vocês não estão entendendo como tá o meu quarto aqui, cara Eu tô suando, descamisado aqui, vocês não estão entendendo o negócio da noite Essa porra tá 11h40, cara, 11h40 E a porra tá calor pra caralho, vocês não estão entendendo aqui Que dó, que dó, que dó E como eu tenho medo de usar camisa e desmaiar, é porque na última que eu gravei, meu irmão Deu um LSD na minha cabeça, o calor aumentou aí, quase desmaiando aqui, não aguentei não E eu não quero morrer não, eu quero morrer de câncer não Legal Bem louco Então depois dessa introdução deliciosa, vamos começar E hoje eu trago para vocês um jogo que, ó Porra, a gente se superou, velho Esse jogo é sensacional Todo mundo já viu esse jogo, porque muito YouTube já grava Mas tô falando que é sensacional, porque eu já joguei também, mas não, não joguei ainda não Tô mentindo Filho da puta O nome do jogo é E-Viron Bean, né Eu acho que é E-Viron Bean, né Eu acho que é isso, porque tá tapando aqui O gravador do gravador tá tapando o E-Viron aqui Mas eu acho que é E-Viron Bean 2000 Operation Invernation Invernation Porra, o Open English é demais, é demais E como vocês podem notar, é um simulador de ursos, né De ursos grandes e peludos Que delícia, cara Como assim, não entendi É onde aquele urso macho, né Vai invernar E ele tem que invernar E tem que se alimentar Tem que trazer as comidas Comer as comidas Pra invernar, né Pra relaxar um pouco Porque a vida não é relaxada pra ninguém O que eu falei aqui agora, mano Esse é o meu irmão Deixa eu matar de patate Vamos começar Olha lá É pra comer peixe E... Morango Não sei se é morango Eu não sei o que é barris Barris é... Barris é... Aqui é esse Barris de pica-pau Olha o nosso urso aqui, olha Que delícia aí Tá relaxando um pouco Vamos lá Vamos trabalhar pra relaxar depois, né Pode crir Cliquei e recomeçar É um simulador Mano, não existe simulador melhor de ursos do que esse Não tem, não tem Não tem Se você quiser se encontrar Coisa de primeiro mundo Olha o tamanho do braço do humano, velho Olha É um melástico Você não tá entendendo o negócio aqui Viu só o capunheta a fase com você, cara? Por isso que eu parei Não é mentira Não parei não Opa, tem um motorista barbero do cacete ali Olha Olha Tá em tão enchente aqui, mano Aqui é São Paulo Mas não São Paulo não tem água Bota muito doidão hoje Beleza Vamos pegar aqui no braço Ah, já tô entendendo É um simulador de ursos de primeiro mundo Os ursos do Canadá Ou tem carro assim Por isso Não, pega o relógio Bota aí Tamo de boa Pega o acelerador Ih, peraí Como é que é aqui agora, tio? Não sei Ah, tá Vamos, pode crer Agora vai Agarra, agarra Vai, vai, vai Agarra Marquei aqui Eu já pego uns peixes Eu pego uns peixes aqui Vamos dar um grau Eu não sei de onde os peixes vêm Os peixes vêm da lagoinha, mano Onde eu que eu tô? Onde eu que eu tô? Nesse cantão deserto Se esse cara alguém me... Querer me prosdicar Querer me matar Se eu saber onde é que eu estou Será que eu estou na lagoinha? Pode crer Vamos de novo Vamos de primeiro mundo agora Você não é essa porra, combate? Calma aí, calma aí Dá um grau Vamos dar um grau pra relaxar Não, peraí Vamos comer uns peixes Que delícia, cara Como você não entendeu? Caralho, moleque Que merda O que eu tô fazendo Que eu não sei aqui? Não sei Eita, caiu um negocinho aqui, mano Come 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 Ele não gostou Legal Bem louco Ah, voltei Agora sim Agora pode crer Você não tá entendendo o negócio agora, cara Volta aqui, vai, vai, vai META Mano, eita, puta Eita, que vai encampotar Mano, o que porra é essa aqui, maluco? Pega, pega, mano Pega essa porra Pega essa porra Pega, compadre Pega ele Vem, vem Come ele, come ele Come ele, porra Como você não entendeu? Você não gosta Então legal Vamos deixar ele aqui Meu bicho de estimação Fica aí, compadre Sai, maluco, sai O negócio tá ficando é louco Caralho, que motorista, cara Quieto, quieto, Ted Ted Ted, quieto, Ted Se comporte, cara Se comporte, porra Agora você não tá entendendo o que é motorista Deixa eu pegar uma pedra aqui e colocar aqui Vou pegar esse filha da puta aqui Vai, 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 vai Relaxar, vai relaxar pra lá, vai Como é que ele tira esse piado aqui? Não sei Maluco do céu É a batida, porra Vamos tentar pegar uns peixes na lagoinha aqui, cara Ai, ai, ah Nossa, velho É um rio isso aqui Não sei Acelera, acelera Isso, isso, acelera Ted tá comendo tudo Pare de comer Mano, meu braço voou pra cá Não vai sair do meu corpo Ted, para de comer A comida que eu quero comer Se sou arrombado Se liga aqui, ó Se liga aqui Olhe pra mim Olhe pra mim Olhe pra mim Maluco, olhe pra mim Não Eu acho que eu morri, né? Não sei Mas então é isso Galera, essa aqui é a demonstração De como um urso relaxa no Canadá Você tá entendendo? Se você estudou alguma coisa Porque você... Pera aí, né? Você cortou meu barato, maluco? Vai tomar no cu? Porra! Tudo que ensinaram na escola sobre os ursos é tudo mentira, viu, cara? Olha aí como é no Canadá Desenvolvido Daqui no Brasil não tem urso Por quê? Porque aqui não é desenvolvido É um país, o que? Mé jeito Deve tá fudido assim, aí Aí No Canadá, ganham um lugar de primeiro mundo Eles têm isso aí Um carro Como hipernar ela Achar essas coisas Só urso de primeiro mundo lá, mano Mas então é isso, galera Como sempre, like e favorito Se você curtiu esse vídeo de jota do cacete Aqui também Como sempre, eu posto vídeo de jota também Se você gostou da minha sedução Deixa o seu like e favorito aí Vem, comenta o que você achou desse vídeo aqui também Manda qualquer dica de jogo aí também Essa porra é o baratelão que pode crer Compartilha o vídeo se puder Para os seus amigos lá no Facebook e no Twitter Que isso vai ajudar muito a divulgação do canal Compartilha o vídeo O canal e a fala vídeo Porque é, mano E se você não segue ninguém no Facebook Que no Twitter começa a seguir, beleza? Não conhece o Papo RDS? O novo canal? O novo canal meu? O meu novo canal? É isso, meu novo canal, cara Vem na descrição Tá aí na primeira fila, vai O Papo RDS Vai lá, se inscreve Que eu tô planejando muita coisa com o Papo RDS É um canal de vlog Então vai lá, confira Muito obrigado a você que assistiu Se me ajudou na próxima Valeu e fui Isso é só para novatos Que tem problema de divisão Eu não tenho Beleza Ah, deixa eu entender como é que é Ah, Walker Ah, tá Eu tenho que Ah, hum Destrei na mente Isso aqui É de bradou aqui, tá ligado? Não sei Olha, as cores Interferem nas letras Eu já fiz um negócio desse, porra Foda-se Uau O Walker tá tão falso aqui, mano É a letra A Planatório É, peraí Dê a calma, né Mano, esse negócio confundi a cabeça Acertei, acertei Ah Que